E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente quer mostrar a Oji 7.2 pra vocês. Então é o review dessas máquinas aqui. Então a 7.2 ela tem duas versões. Essa versão que é a versão 18 marchas e essa versão aqui que é a versão 27 marchas. Então a gente vai mostrar um pouco mais dessas bikes pra vocês, pra vocês entenderem sobre a diferença dessas duas bikes e as duas são 2019. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos mostrar mais essas máquinas pra vocês. Então pessoal, antes de começar a mostrar as bikes pra vocês, eu quero mostrar pra vocês as cores que existem, as variações de cores destas bikes. Então a 7.2, 18 velocidades, que é a 7.2 que vem com os cabeamentos internos, que eu vou mostrar logo mais pra vocês, ela vem em algumas variações de cores. Aí na tela, rosa com os detalhes azul, preta, fosca, rosa com os detalhes azul. Tem também a preta, fosca, cinza e vermelha. Tem a preta, fosca, cinza e amarela. Essa daqui, que é a preta, fosca e verde. E tem a preta, fosca com azul e vermelho. Isso nessa opção, que é a 7.2 com 18 marchas, né? Que é duas coroas na frente por nove atrás. E essa opção aqui, que é a 7.2 com 27 marchas, então essa bike, ela também vem em cinco opções de cores, né? Segue aí na tela, ela vem na opção azul, né? É um azul meio puxado por um verdinho, meio um verde água. Ela vem na opção laranja, né? Então cinza com laranja. Vem na opção verde, né? Então cinza com os detalhes verdes, tá aí na tela. Vem na opção, que é essa daqui, que ela é um verde ou meio amarelado com vermelho. E vem também na opção cinza com rosa. Então essa é a 7.2, 27 marchas. Então vamos lá. É bom a gente lembrar que na linha da ODI, a partir da 7.2, ou seja, das versões 7.2 pra cima, você já tem o seguro gratuito de um ano da ODI, né? Então a ODI, ela fornece esse seguro gratuito de um ano pras bikes da 7.2 acima. Então como eu tinha falado lá naquele vídeo da 7.1, vale muito mais a pena a 7.2, porque a diferença de preço é pequena pra 7.1, e aqui você tem ainda até o seguro. Além do grupo, você tem o seguro de um ano gratuito. Então essa bike aqui, falando em preços, hoje, essa bike aqui, na data da postagem desse vídeo, que é a 7.2, com 27 marchas, né? Que os cabeamentos dela são externos, ela sai R$ 3,999. Esse é o preço de tabela que a ODI fornece. E essa opção aqui, que é a 7.2, as duas são 2019, vale ressaltar isso, mas essa é a 7.2 com os cabeamentos internos, e ela é 2 coroas por 9, que é 18 marchas, essa, ela tá R$ 4,599 o preço de tabela delas. Caso você queira saber o preço de tabela atual, se você não viu esse vídeo no lançamento, vai tá aqui no link, aqui embaixo na descrição, o link do Mercado Livre, do nosso Mercado Livre. Você pode entrar lá e dar uma olhada, entrar lá no canal também, talvez, vai ter essas bikes lá no site do canal, né? Além dos acessórios que tem lá. Então, vamos lá, vamos mostrar um pouco melhor da visão geral dessas bikes pra vocês. Então, no caso dessa daqui, que é a bike, seria a versão mais top da 7.2, ela vem com o pé de vela com coroa dupla, né? Então, ele vem com coroa dupla. Detalhe, pessoal, esse pé de vela, ele é um pé de vela hollow tech, porém, ele não é um pé de vela alívio, ele é um pé de vela Shimano Altos, né? Então, ele é o MT-210. Herbert, o que que muda? Basicamente nada, a diferença é que ele não consegue trocar as coroas. Então, quando tiver o desgaste dessas coroas, você vai ter que trocar o pé de vela inteiro, né? Não tem como você substituir somente as coroas. Dica que eu dou, quando gastar a coroa desse pé de vela, você vai lá e mete um alívio e não se incomoda mais. O câmbio dianteiro dela é um câmbio dianteiro diferente, né? Que é essa nova linha de câmbio dianteiro da Shimano, que ele trabalha lateralmente, né? O outro modelo, que ele trabalhava pra cima, esse ele trabalha pra frente. Então, ficou uma troca mais suave de marchas, esse novo sistema de câmbio, né? Câmbio dianteiro também alívio, câmbio traseiro Shimano alívio também. K7 dela, ela vem com K7 11-36, né? Com a maior que 36. Aqui é uma opção, caso você queira fazer um up, você pode colocar um 11-42 aqui, tranquilo, né? Ela já, essa, esse modelo específico, pessoal, ela já vem com o eixo traseiro passante. Em alguns vídeos eu falei que essa linha nova da Oji tava vindo bust, mas não é bust, pessoal, é somente passante. Herbert, o que muda? Bust, passante? Fica ligado aí no canal que logo vai sair o que é bust e o que é passante. Então, o eixo passante é esse eixo que você desrosqueia e saca ele lateralmente, igual o eixo da moto, né? Então, essa versão mais top da 7.2, ela já vem com esse eixo traseiro passante, o que dá uma rigidez muito maior aqui na bike como um todo, né? Cabeamentos internos, né? Como eu tava falando até desde o início do vídeo, cabeamentos internos. Suspensão RockShox de C30, igual a da 7.1, né? E o alívio com o manete separado, né? Então, esse freio, ele também é o MT400, que é o mesmo freio da 7.1, né? Vem o mesmo freio. E a alavanca separada da maçaneta. Como eu falei no vídeo da 7.1, é legal, porque se der um problema na alavanca, você troca só a alavanca. Não precisa trocar o manete ou os freios juntos, né? Então, outro detalhe aqui, a gente tem do lado ali a 7.2, o modelo mais simples, né? Que o valor dela é R$ 3,999. E aqui a gente vai mostrar uma diferença desse modelo pra aquele lá, que é essa diferença do quadro. Ele é um quadro mais aberto, tanto em cima quanto embaixo, né? Ele não tem esses reforços no alumínio, né? Isso faz com que na hora que você pegue um barro, pegue um pouco mais de terra, a bicicleta não vai engasopar, né? Falei engasopar ali, os piadera risada. Não vai travar, encher de barro aqui nessas duas travas, né? Porque aqui ele é bem mais aberto, esse quadro da 7.2, esse quadro modelo novo. Ele teve também uma mudança de geometria, essa 7.2, ela tá um pouco mais rápida do que aquela, a geometria do quadro, o ângulo do seat tube, né? A traseira dela ficou um pouco mais curta. Então, em relação ao quadro, essa bike tá muito interessante. E vindo pra essa daqui, a gente tem lá... Detalhe, pessoal, todas as duas vêm com o pedal de clipe já, acompanha todas as bikes da Oji, da 7.2 pra cima, acompanha já o pedal de clipe, né? Esse é o pé de vela alívio, né? Então, essa, ela vem com a transmissão alívio completa, com o pé de vela coroa tripla, né? 27 marchas, câmbio traseiro alívio, câmbio dianteiro alívio. Como eu falei, é o alívio que puxa lateralmente, né? Diferente daquela, da outra bike lá. E, basicamente, essa bike aqui, pessoal, é a mesma 7.2 que já tinha no ano passado, né? Inclusive, o preço dela continua o mesmo preço, que é R$ 3,999. O freio é aquele freio que eu, pessoalmente, não gosto muito, porque ele é tudo embutido. Então, se der um pau na alavanca ou um pau no freio, você tem que trocar o conjuntinho aqui completo, né? E, o que mudou, na verdade, dessa bike para modelo do ano passado, foi a pintura, né? A cor, mudou o aro, que passou a vir o Alex Rins também, que é um aro já um pouquinho, um pouquinho mais largo. E, já dá para fazer tubeless, né? Então, é um aro que ele é compatível com tubeless. E, mudou também o pneu, que é esse pneu, modelo novo que a Oji está usando, que é o Saber Pro. Ele é um pneu com 120 TPI, né? Então, a quantidade de TPI dele é bem alta. Um pneu 2.2, tem um bom grip, uma boa rodagem no asfalto, pneu bem legal. Então, essas são as duas opções da 7.2. Então, é uma bicicleta que é bem legal, custo-benefício muito bom em relação ao mercado, né? Essa daqui, pessoalmente, eu gosto bastante desse quadro novo da Oji. Achei bem interessante, ficou numa geometria muito legal e muito confortável. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado da explicação desse vídeo, tenham gostado desse review. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Valeu, falou e até mais!